Oi pessoal, eu por aqui de novo gente, dessa vez vim fazer um videozinho e fazendo uma sugestão de presente pro dia dos pais que sabendo que tá aí aproximando né a data, hoje é 27 de julho, tá muito próximo o dia dos pais eu vim fazer uma sugestão de presente com vocês na cestinha gente, oval, oval não, redonda né e bora lá né gente, vou aqui com a fita gente, vou usar essa fita azul ó, vou tirar aqui um pedaço porque sempre o pedacinho que fica assim à toa, ele fica meio poeirado, então eu sempre tiro um pedaço da fita pra que a que eu vá utilizar não esteja com poeira né, alguma coisa assim vou colocar essa fita azul aqui na cesta vou usar a durex pra prender e gente, eu vou usar o papelzinho de seda daquela da Natura mesmo, ó, por baixo e por cima eu uso a seda que combina com o meu produto, aqui eu vou usar essa daqui vou colocar aqui gente, nesse presente, o caiaque oceano, assim, pra ficar diferente, porque a gente sempre usa o tradicional né então pra ficar diferente eu vou usar o caiaque oceano esses caixas vem sem o, esses caixas do caiaque oceano vem sem o plástico né, vem só colado aqui né, ó isso aqui, então ó, uma ótima sugestão pro Lilo Spar é o presente com o caiaque oceano, gente, ele é muito bom eu acho que é um dos que mais fixo né, do, da linha do SSI, é um dos que mais fixo, ele é forte, ele é diferente, viu vou usar o caiaque, gente, vou colocar esse sabonete, ó, o sabonete da linha Encanto que eu tinha ali coloquei uma tagzinha, você é especial e eu vou usar nesse presente, gente vai ficar bonito e ao mesmo tempo não vai ficar muito caro não, 95 de perfume, 5 de cada sabonete 110, né, e 15 da cestinha, o valor vai ficar esse presente, então vai ficar por 125 reais gente, acho que eu vou botar um negocinho, ó, já que eu cortei esse pedacinho aqui voltar na alça, sabe por que eu tô cansada, enjoada de usar só a alça, sem nada né, na cestinha eu costumava fazer minha cestinha sempre e colocava alguma coisa na alça sempre colocava aquele papel crepom na alça e depois ainda colocava fita pra não ficar só o papel crepom aí depois que eu comprei essas, uma moda menor ainda é a alça de cordinha mas pra ficar diferente, gente, não ficar tudo igual, tudo com a alça de cordinha então eu vou botar essa fita aqui, ó era o pedaço que eu tinha tirado, tava até um pouco meio amassado mas vou botar aqui na alcinha pra ver como fica partiu a fita ao meio, pra não cobrir totalmente a cordinha tem gente que deixa bem frouxo, né, eu já não gosto muito frouxo assim a fita sobre a alça, eu gosto assim, ó médiozinho, né, muito encostado na cordinha e nem tão frouxo então eu vou cortar aqui, ó, e vou prender com durex aqui no finalzinho botei aí, gente, ó, a fitinha também na alça pra ficar diferente porque as que eu tenho já lá dentro que nem uma que eu vou mostrar aí pra vocês não tem nada na alça, tá? com a alça de cordinha esse aqui pra ficar diferente ó, e rapidinho fiz um presente pra vocês verem comigo, né é, como já tem aqui, gente, uma mensagem vou ser especial já acho muito bonita essa mensagem é como se fosse uma tag, né tá dizendo aqui, ó, vou ser especial e sabe um date então eu acho que não precisa de tag aqui talvez eu coloque aqui alguma coisa com carinho na hora que eu for fechar se eu conseguir vender esse presente, né e aí eu coloco uma tagzinha na hora de fechar com o lacinho ó, vocês conseguem ver você é especial sabe um date da linha Encanto Avon gente, eles são meio difíceis de sair então eu tive a ideia de colocar nesse presente ó, ficou diferente possa ser que eu venda agora no dia dos pais e o lacinho, gente talvez eu coloque um lacinho simples que também já tô também enjoada de lacinho bola talvez eu coloque um lacinho simples nesse presente então vai sair por 125 esse daqui esse aqui, gente, eu fiz hoje já, não postei ainda que é com o kit do essencial usei também a cestinha redonda se eu não tô enganada essa cestinha é 16 ou é 18 cm aí usei essa fita marrom com dourado que foi das fitas que eu comprei agora botei essa tagzinha aqui, ó já pra modificar naquele, nessa aqui eu não coloquei tag porque nem todos, gente, a gente precisa fazer igual às vezes o cliente chega e acha suas coisas tudo muito igual porque você não modifica suas coisas então a gente tem que sempre pensar em mudança aí aqui usei o kit essencial não usei o kit todo, como vocês podem ver, ó tem o perfume, tem o gel de barba e tem somente um sabonete eu coloquei só um sabonete coloquei a caixa de perfume aqui atrás botei esse platinho aqui que eu já tinha feito e falta colocar o saquinho esse presente aqui, gente, vai sair por o kit era 190 tirei um sabonete e adicionei a cestinha, né então vamos dizer que a caixa de sabonete com dois sabonetes era 20 aí eu tirei um era 190 tirando 10 que é referente um sabonete fica 180 com 15 da da embalagem fica por 195 fica tipo uma coisa pela outra, né gente e ferra esse aqui também, gente eu parei o vídeo para ir buscar ferra esse aqui também já tá nos shorts aí do YouTube já tá no Instagram esse aqui eu fiz ontem postei no Instagram eu peco uma biografia a caneca um sabonete aí, ó coloquei a fita aqui esse cartãozinho aqui falando do dia dos pais não coloquei nada na alça coloquei esse galinho aqui de flor sempre viva então tá aí, gente três sugestão de presente para o dia dos pais, gente eu acho que já tô com muita coisa não tô com essa expectativa que vou vender tanto mas a gente tem que fazer, né aí o cliente vai chegando vai vendo porque é bem diferente do dia dos pais pro dia das mãos, gente é bem diferente o movimento é diferente então é isso, gente vídeozinho curto pra... eu poderia ter deixado as três pra fazer aqui mas demora demais acho que vocês já estão cansados de ver vídeo cumprido, né então é isso deixa a curtida de vocês se inscreva se for novo no canal comente, gente compartilhe também se quiser até o próximo vídeo tchau tchau